A gente que apesar de todo ser humano Desistir através da gravidez Passa na cabeça de uma mulher Nesses nove meses Que vergonha Que vergonha Onde a Rede Globo chegou Quer defender o indefensável Cínicos Dissimulados Maquiavélicos Eu tô aqui de boca aberta Cambada de dissimulados Vocês vão tudo pra cadeia Vocês são covardes Vocês são covardes Vocês são cínicos E eu vou dizer aqui Essa é a derrocata da Globo Nós não vamos nos calar A sociedade tá revoltada Que negócio de um dia não ver a Globo Nós temos que apagar a Globo Fica aqui o meu protesto A minha indignação Vamos protestar Que vergonha a Rede Globo Mas para Cria juízo nessa cabeça É hora de nós criarmos coragem Dizer um basta Para esses que estão nos manipulando Chega Se você quer continuar sendo marionete Brinquedinho de manipulação Continua seu trouxa Mas eu não Continua sua trouxa Mas eu não A gente tem que criar vergonha na cara Ser mais coerente Ser mais fiel Ser mais santo Porque a gente não aceita Que essas pessoas Que sabem aonde elas querem chegar Fiquem mudando a realidade moral Das nossas famílias É tudo lindo Aí vai um monte de artistas ridículos Fazer lá um vídeo dizendo Ser mãe Não ser mãe Vamos pensar um pouquinho minha gente Vamos pensar um pouquinho Vamos refletir Ou esse pessoal já conseguiu Fazer uma lavagem cerebral em nós Que nós não conseguimos nem mais raciocinar Não aceitamos Não aceitamos Não vamos aceitar A todos os católicos E aqui certamente Todos nós temos na nossa família Algumas pessoas que não são católicas mais São evangélicas Ou de alguma outra religião Falem com elas E vamos nos unir Contra este espírito diabólico Que inclusive a Rede Globo está espalhando Contra a família e contra a religião Porque a Rede Globo é um demônio dentro das nossas casas Nós precisamos nos unir Precisamos nos unir Contra esta ditadura da Rede Globo Cor de rosa sublime Isso vem ó Desde Nossa Senhora Quem gravidou virgem Uma gravidez sem sexo, sem corpo, sem desejo, sem medo Sem sexo Não é qualquer porcaria Desculpe a expressão Mas eu vou repeti-la Não é qualquer porcaria Não é qualquer comportamento Pervertido e perversor Que se pode chamar de arte Isso é uma vergonha Isso é um absurdo E você católico Não pode compatuar com esse mal Você não pode estar de braços cruzados E nós estamos envolvendo com a Rede Globo Que é do diabo Que é o diabo personificado Eu não consigo entender Por que nós estamos de braços cruzados Achando que isso é bonito E que isso é comum Tem atitude Não dá pra assistir isso de braços cruzados Meu corpo Minhas regras Minhas regras Minhas regras Canalhas Filandras Tarados Saibam Que não é como vocês querem É como tem que ser Como a lei brasileira tem que ser Vocês tem que ter mais respeito Pelas famílias que Pelo menos querem ter A união familiar O respeito A educação Nenhum pai Deputado Jair Bolsonaro Deseja ter uma prostituta Dentro de casa Nenhuma mãe Deseja ter um filho pedófilo Bandidos A nossa co-irmã Igreja Católica Está ofendida Foi Filipendiada Não podemos mais nos calar É um desespeito A humanidade cristã Independente de religião Sou pastor evangélico Mas como deputado Não posso me calar E esses filhos do diabo Não podem ficar em casa Então preste bem atenção Por que é a Rede Globo Nós A nossa família Já decidiu Lixo Deve ser jogado No lixo A partir de agora Nós como família cristã Como família de bem Que somos chamados Por vocês De gente incômoda Nós vamos E já tomamos Uma decisão Vocês não mais Entrarão em nossa casa Ok pessoal? Vocês precisam como? Digo que vocês precisam A igreja do Evangelho Quadrangular Toma a decisão De desligar O canal da televisão Gente Globo E não estar Em defesa da família Por tudo isso E a Rede Globo Está apoiando A ideologia de gênero O ativismo bem E tudo Isso que destrói A família brasileira E não deixem Façam como fizeram Enchem as redes sociais E podem até Entrar na justiça Entrar na justiça Fizeram muito bem A campanha contra isto Tenho certeza Que quem promoveu Quem apoiou Arrependeu-se Da hora que nasceu É isso Quando pisar no seu calo Grite Ou seja você Covarde E se cale Ou tenha coragem E se junte a nossa A nossa família Merece respeito E se junte a nossa família E se junte a nossa família E se junte a nossa família